Olá, pense no seu prato predileto. Tente se lembrar do cheiro, do gosto. Agora imagine que esse gosto não está muito bom. Você provavelmente irá pensar que a comida está estragada, ou que o cozinheiro errou e colocou ali alguma coisa que não deveria estar presente. Muitos animais também possuem alimentos prediletos, e eles são capazes de detectar as substâncias que estão nesse alimento, muitas vezes melhor do que nós. Uma das substâncias que nós consumimos sem perceber são os metais pesados, metais pesados são elementos químicos utilizados pela indústria, principalmente na extração de minério e na produção de equipamentos elétricos e eletrônicos, como o seu celular, por exemplo. O problema é que os metais pesados são tóxicos, e eles podem causar diversos danos à sua saúde, inclusive câncer. Quando não são descartados corretamente, esses metais pesados atingem os rios e pelos rios são transportados até o mar. Porém, antes, eles passam por um ecossistema conhecido como manguezal. Os manguezais são geralmente lembrados por serem ambientes cheios de lama, mal cheirosos e cheios de mosquito, não é mesmo? Entretanto, os manguezais produzem alimento e são o berçário de uma grande variedade de peixes e frutos do mar. Meu nome é João, e é nos manguezais brasileiros que eu conduzo a minha pesquisa. Eu quero saber qual é a quantidade de metais pesados que, vinda pelos rios, é aprisionada na lama dos manguezais, absorvida pela raiz das árvores, transportada até as folhas e, de lá, transferida aos animais herbívoros que as consomem, como os caranguejos, por exemplo. E será que um caranguejo seria capaz de distinguir entre uma folha contaminada e uma folha não contaminada por metais pesados? Essa é uma outra pergunta da minha pesquisa. Mas por que isso é importante? Os caranguejos são o prato predileto de uma grande variedade de animais e de muitas populações humanas ao redor do mundo. Só no Brasil, estima-se que uma pessoa consuma, em média, 12 quilos de pescado, inclusive caranguejos, ao longo de um ano. E então, a quantidade de metais pesados que esses animais consomem é a quantidade de metais pesados que nós estamos consumindo e, infelizmente, não estamos percebendo. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto